Trânsito e Arquitetura Patrocínio Macrovision Home Theater e Automação Expresso do Oriente Ideia Design Móveis Masterwall Sistemas Construtivos DC Shopping Correflex Design Europeu em Nox E Elite Design A ideia inicial do espaço foi trazer para dentro do Mostra Elite um espaço feminino Que as pessoas entrassem no lugar e identificassem uma proposta feminina Onde através de todos os elementos que a gente trouxe para o espaço As cores, a marcenaria, tudo que envolve esse universo feminino Remetesse a uma personagem que todos identificassem ser uma mulher O projeto iniciou de fato quando a gente teve uma personagem nisso tudo Que é a Mary Quant, a inventora da mini saia Então a ideia do espaço geral não é formular um dormitório, um refúgio que fosse retrô Mas sim um espaço atual, né? Que trouxesse alguns elementos que identificassem que tem alguma coisa diferente E que trouxesse essa mulher que foi tão inspiradora nos anos 60 para os dias de hoje Então a Mary Quant, a ideia é a gente imaginar o que ela estaria fazendo hoje, né? O que ela estaria inventando hoje Que de repente ela seria seguida por muitos, né? Um influencer Então esse espaço é para ela fazer o que ela quiser Ela não é somente um dormitório Mas é um espaço de relaxamento É um espaço de criações É um espaço de descanso Se ela quiser trazer amigos, se ela quiser... Enfim, é um refúgio Então por isso o nome Refúgio de Mary Quant Nós partimos de um ponto onde a gente setorizou os espaços, tá? Nós temos um ambiente de 46 metros quadrados Então inicialmente eu imaginei várias atividades em um mesmo ambiente Então a ideia é setorizar uma parte mais, digamos assim, sensível dessa mulher Onde a gente trabalha elementos mais claros Nós temos um rosa mais claro As cadeiras, os móveis são mais claros Depois a gente vem para a setorização da cama Onde a gente trabalha elementos mais robustos e mais aconchegantes Onde a gente vem com essa madeira, né? Que abriga o ambiente E traz, de fato, esse aconchego Dentro de tudo isso Da cama, do banco De todas as coisas que a gente tem nesse espaço principal, digamos assim, de um dormitório Nós temos esse tapete que abriga tudo isso, né? O tapete da Expresso do Oriente que a gente escolheu com muito carinho Justamente por também trazer essa feminilidade, né? Ele tem florais no formato dele Ele é um tapete desgastado Paquistanês, feito à mão E, assim, ele compôs muito bem com tudo que a gente estava imaginando E até com as cores Então foi amor à primeira vista, né? Então, depois do setor da cama Passamos, então, para o setor da banheira Do relaxamento, né? Onde é um setor um pouco mais, digamos assim, descolado Então a gente, dentro de todos esses elementos Também temos a frente de todo esse espaço Onde a gente tem uma lareira enorme Que abriga também tudo isso Então a ideia é que nós tivéssemos Vários elementos principais Dentro desses setores O refúgio da Mary Punch Foi minuciosamente pensado Para o Mostra Elite Design Para a gente poder expressar Esse nosso trabalho Que a gente faz com tanto carinho Para todos os clientes E aí Legenda Adriana Zanotto